Assim, vamos ver a reportagem sobre o assaltante que foi agredido por passageiros de um ônibus em contagem. O coletivo seguia pela BR-040 em sentido a Ribeirão das Neves, quando os dois rapazes e as moças anunciaram o assalto. Eles começaram a ameaçar eu com uma máquina de choque, né? Falando que era pra mim tocar o ônibus, senão ia me dar um choque. E falando que ia roubar todo mundo, inclusive os passageiros lá, né? Aí um indivíduo pulou a roleta também lá pra trás, começou a roubar os passageiros, enquanto as outras duas moças e o outro rapaz roubavam o cobrador, né? Roubou o celular, dinheiro do caixa e as outras vítimas que estavam na frente. E continuou me ameaçando ainda com a máquina de choque, era pra mim continuar tocando o ônibus. As duas jovens e um dos bandidos pediram para o motorista parar. Desceram do ônibus, mas deixaram o comparsa que tinha pulado a roleta para trás. Ele foi dominado pelos passageiros e espancado. Os passageiros deram uma coça arrumada, até mais ou menos no tribo de neves. Aí os passageiros amarraram ele com cinto, amarraram ele com cinto lá e até nós trazendo a delegacia. O adolescente de 16 anos foi levado para o hospital São Judas Tadeu com duas costelas quebradas. O tio dele ainda achou que foi pouco. Vai apanhar mais ainda, fora que vai apanhar mais ainda. Quando ele sair daqui, o senhor vai bater mais? Eu não, tem outras pessoas que vão bater nele.